A pós-graduação vive o seu melhor momento no Brasil. Qual o motivo desse sucesso, levando-se em conta o planejamento da CAPES e a importância dela na qualificação profissional aos que buscam aperfeiçoamento? O que o senhor poderia nos dizer? Na verdade, a CAPES trabalha com planos de médio e longo prazo para a pós-graduação brasileira. Nós estamos nesse instante vivendo o que seria o sexto plano, uma vez que não houve o quinto, não houve o quarto, na verdade, mas tivemos a sorte de preparar um plano para dez anos que recuperou boa parte dos projetos, das metas dos planos anteriores. E, portanto, esse tem sido a trajetória. A CAPES fez desde a década de 80, faz periodicamente esses planos e esses planos mostram a necessidade de fazer crescer a pós-graduação no Brasil. E, com isso, nós vivemos nesse instante, nesse período do presidente Lula, que foi um período extraordinário para a pós-graduação brasileira. Nós crescemos o orçamento oito vezes, crescemos o número de cursos, o número de titulados. No plano anterior a este de agora, que durou de 2005 a 2010, nós projetamos a meta de produzir 10 mil doutores e 30 mil mestres por ano. Conseguimos isso, já estamos com 12 mil doutores e 40 mil mestres por ano. Portanto, há um avanço considerável. Todavia, isso ainda está longe de ser, de compor a capacitação de recursos humanos que o Brasil precisa. Vê-se, por exemplo, a inserção de uma universidade como a União Gran Rio numa área com grandes demandas sociais e, ao mesmo tempo, com uma presença forte da indústria, mostrando que nós precisamos tanto atender a questões sociais como atender também o desenvolvimento tecnológico que essas indústrias impõem. Portanto, vivemos nesse instante, esse momento especial da pós-graduação brasileira. Claramente, a formação dos mestres e doutores oferece oportunidade para as pessoas de crescerem nas suas atividades profissionais e também na pesquisa e também na educação, de tal maneira que compõem um conjunto, um ciclo virtuoso que inclui a educação, a ciência e tecnologia e a pós-graduação no mesmo contexto. Esse é o papel da CAPES. Perfeito. A União Gran Rio está investindo cada vez mais para se manter junto ao seleto grupo de universidades contempladas pela CAPES. Qual a sua opinião sobre os novos rumos da União Gran Rio na área da pós-graduação? A União Gran Rio está de parabéns em colocar a pós-graduação como uma das suas prioridades. Na verdade, sabemos todos que a pós-graduação não dá lucro e, portanto, é uma decisão importante da instituição de apostar que a pós-graduação, ela sim, apesar de não dar lucro, ela dá prestígio para a instituição. Eu vejo aqui que os quatro cursos, que já existem, estão indo muito bem. Tem pessoal qualificado, professores em dedicação exclusiva, com condições de trabalho. E isso tudo mostra uma excelente opção que a Universidade fez, que deve ser um exemplo para outras que ainda não perceberam que a pós-graduação traz esse retorno do prestígio da instituição. Portanto, ela está de parabéns. Seguramente, os seus cursos de pós-graduação estão orientados para temáticas regionais, locais, muito importantes, e isso tem um significado grande para a população de jovens que percebem que nesse caminho eles poderão ter, junto aos seus cursos de pós-graduação na União Gran Rio, a oportunidade de uma formação profissional adequada para exercer melhor as suas opções científicas, tecnológicas, educacionais, etc. Eu acho que a Universidade está de parabéns. Ok, muito obrigado em nome do canal Unigran Rio e também do portal Unigran Rio. Obrigado. Obrigado a vocês. Muito obrigado.